Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Fê Santos. Oi gente, como é que vocês estão? Então hoje eu vou fazer algumas perguntinhas para o Fê para ele poder falar sobre o cabelo dele, né? Trazer um menininho aqui para poder falar, né? Vamos. Vamos, né meninos, vamos dominar os espaços. Vamos dominar os espaços, olha o preconceito, vamos acabar com isso porque isso é ridículo. É, vamos ter cabelo do grande, todo mundo com cabelo para cima que é lindo de se ver. Me fala um pouco como foi para você, a sua jornada assim do cabelo, como você decidiu parar de... Na verdade assim, se você antes alisava... Não, eu nunca alisei o cabelo, eu sempre tive o cabelo sempre curto, né? Aquela coisa normal. Cabelo de homem. É, sempre raspado mais na lateral e um pouquinho maior em cima, na parte de cima. Então para mim sempre foi tranquilo essa parte de química. E aí eu decidi deixar o cabelo crescer, porque eu queria meu cabelo liso, mas eu nunca passei aquela química, né? E meu pai me levou no salão e eu fiz um relaxamento. Aí quando eu fui fazer esse relaxamento e meu cabelo ficou liso, eu... Cara, eu estava me achando, né? Aquele cabelo arrepiado para cima, aquela coisa maravilhosa. Aí só que aí quando foi passando o tempo, o cabelo em vez de ficar liso, ele foi moldando os cachos, ou seja, abriu os cachos que já tinha, né? E aí eu fui... Falei assim, cara, meu cabelo é cachado, não acredito, mentira. Aí eu deixei crescer para ver como é que ficava, né? Só que tipo, eu não sabia usar o cabelo, acho que todo mundo passa por isso, né? É aquela coisa assim, muito creme, aquele negócio caído, chega a ficar... Ai, que nojo! Sério, real, não sei porquê, graças a Deus o tempo passa. E aí eu fui, estava deixando ele crescer daquele jeito, eu só usava ele molhado, aí eu falei assim, não, não quero mais. Aí eu fui e cortei o cabelo de novo. Aí quando foi o ano passado, agora eu fui e falei assim, não, agora eu vou usar do jeito certo, agora eu quero volume. Então vamos dar volume nesse cabelo, aí deixei crescer de novo. Mas aí no caso, quando você relaxou, como ficou assim a questão da textura do cabelo? Ficou, ficou tipo assim, ficou naquela coisa meia, como é que diz? Não é liso e nem crespo, aquela coisa meio estranha. Só ondulado. Ondulado. Mas aí na parte da transição, como foi? Não, foi tranquilo, porque como ele, o produto relaxou o cabelo e eu vi que estava fazendo cachinho, aí foi saindo mesmo, normal. Não teve problema nenhum com isso, não. Aí você só foi só cortando, né? Só fui cortando. Não, nem fui cortando. Eu cortei assim, uma vez só, porque eu queria igualar. Aí depois eu deixei crescer normal. Mas aí no caso, como foi assim pra você se adaptar com o cabelo grande? Foi mais tranquilo? Não, foi tranquilo, porque no caso eu já queria, né, ter o cabelo grande, então foi tranquilo. O problema mesmo é só aquelas amizades, aquelas pessoas que te olham de um jeito diferente, porque você tá com o cabelo grande, ainda mais crespo, então sempre rola aquele preconceito. E como foi, então, pros amigos, familiares? Até hoje, não tem aquela coisa assim, tipo, aquele preconceito, mas sempre rola uma piadinha, nossa, por que você não vai cortar essa bucha? Sempre rola essa questão assim, mas eu não ligo mais, antes eu ligava, disse, ai, cara, o que eu vou fazer, né? Já pensei em cortar o cabelo por conta disso, então assim, cara, essa é a minha identidade, eu tô bem assim, se tá feio, tá feio, eu tô me sentindo bem. É assim que você se identifica, assim, olha o que ele se acha bem, né? É, vai ficar assim, até me dar vontade de cortar aqui, eu acho que vai ser quase impossível, né? Porque agora só quer volume, 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 maior. Sempre mal mesmo essas piadinhas, né, esse preconceito vestido de época de piadinha, né? Ainda mais por ser homem. Não, e o pior, eu nem consigo imaginar como seria essa aqui, porque rolam dois preconceitos, ali, ali, além do racismo, ainda tem, assim, homem de cabelo comprido, Ai, né? Aí já querem puxar pro outro lado que não tem nada a ver também. A gente tenta moldar, tenta não ligar. É verdade, mas tem que ser assim mesmo, né? Sempre tentando passar por cima, se não, se for ligar pra tudo que os outros falam, aí fica mais complicado. Mas e se tratando, você tinha algum medo de deixar? Quando você começou a perceber que o seu cabelo era cacheado, você teve algum medo, alguma coisa? Não, eu tive vontade de crescer logo, vai, cresce, porque eu quero um olho bem atisado, já queria o volume dele, real. E a paciência pra esperar crescer? É. Assim, o meu cabelo, ele desenvolve bem, ainda mais que eu uso uma linha, eu tô usando, experimentando uma linha que é própria pra crescimento, aí ele cresce mais ainda, então é tranquilo quanto a isso. Apesar que a gente fica, às vezes, cansioso, porque nem sempre tá do jeito que você quer, né? Sempre, às vezes, tá murchinho, às vezes, tá bem mais crespo, menos definição, mas é tranquilo. E a questão, assim, de cuidados, assim, que geralmente você tenta fazer mais do que, assim, você faz hidratações, porque tem esses meninos que geralmente não gostam muito de ter essa preocupação, né? Eu não ligo muito, mas, assim, mas de vez em quando, no meu canal eu falo sobre isso também, então eu sempre testo hidratações, produtos, assim, sempre vou testando, então, por conta do canal, eu tô me adaptando mais a isso, mas antes de criar o canal, não tinha preocupação nenhuma, fazer hidratação uma vez na vida, quando minha mãe tava fazendo, aí me dá um pouquinho da sua que eu tô usando. Aí tem uma informação, pelo menos é vaidosa, ali. É, minha mãe é. Tá cuidando o caminho, aí você já vai pro outro. Ah, ela tá em transição, ela tá cortando aos poucos, que ela não quer fazer, tipo, o Binge Shopping de uma vez, ela quer, tá cortando devagarzinho, e ainda tento mudar ela, porque ela tem medo do volume. Ah, mas aí, não. Mas aí, com o tempo vai, depois eu não ia, é mais tranquilo, porque aí, tem os produtos dela, a luz do meu, então, é bem bacana essa parte. E dá pra, é bom que dá até pra interagir, né, mais com a mãe e tal, muito legal. Então, essa questão, assim, do cabelo, você tá muito feliz com o seu novo cabelo? Eu não, só amor, né, só... Tô apaixonado ainda por ele. Tomara que fique assim por muito tempo. Ah, com certeza. Porque eu tenho medo. Não, fica. Porque eu enjojo muito fácil das coisas. Aí eu tenho um certo medo, falo assim, cara, fazei por isso tudo, eu vou ter que cortar. Porque tem quanto tempo que você tá... Tem, fez oito meses, tem oito meses e pouco, tem pouco tempo. Tem oito meses só que ele tá com o cabelo natural, mas quando ele perceber que não é só um encantamento, é curioso. Porque deixa os anos passarem que você vai ver, assim, nossa, realmente eu amo meu cabelo, realmente eu gosto do meu cabelo. É igual a gente tava conversando antes, é totalmente natural, assim, né, vai acontecer. E eu espero que não seja de moda, né, porque hoje em dia a gente vê várias pessoas cacheadas por aí. Eu tô orando a Deus que não seja de moda. Gente, não vai ser moda, isso, as pessoas vão se aceitar mesmo. Não vai ser modinha pra, por favor, esqueçam a chapinha, os produtos químicos, porque não pode. Tem que ser natural mesmo e vai que é só. Que conselho você dá pros meninos e pras meninas também, que querem, que ainda tem esse receio de deixar o cabelo natural, o medo do volume. Eu acho, assim, que a pessoa tem que se conhecer por dentro, se é realmente aquilo que você quer, independente de comentários, de olhares maldosos, você tem que se aceitar do jeito que você é, do teu cabelo natural, sem química, ou se você é homem e deixar crescer porque as pessoas vão te olhar de uma forma diferente, ou com certo preconceito, eu acho que você tem que desencanar disso e vai no foco que, tipo, é aquilo que você quer, a minha identidade, a minha personalidade, e é isso. Uma forma que você conseguir se identificar melhor, né, e ser feliz com isso. Se você se sente melhor com o cabelo liso, alisado, ou cabelo curto, continua com ele do jeito que você se sente bem, mas se você olha no espelho e não vê, cara, não, não é assim que eu quero estar, não é assim que é o meu estilo, não é assim que é a minha personalidade, então vai, mete as caras e é sucesso. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar as redes sociais do Fê aqui embaixo, se inscreve lá no canal dele. É, gente, vai lá no meu canal, eu falo sobre cabelo crespo, cacheado, de vários assuntos do dia a dia, moda um pouquinho, tô querendo começar agora, mas vamos ver o que que vai dar, o que que vai rolar, então vai lá conhecer meu canal. E que a gente vai gravar vídeo lá, então vai ter vídeo com ela. Vou deixar o look aqui embaixo também, que o dele vai entrar muito antes do meu, então, já tá aqui embaixo, porque com certeza já saiu. Vai ser super bacana ter vocês por lá, e coloca lá nos comentários, que você vim pela Bia, que aí a gente vai interagir mais. Então é isso, gente, então se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra gente, se inscreve no meu canal, inscreve no canal do Fê também, me siga nas redes sociais, vou deixar as redes sociais do Fê aqui também, e é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!